Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Vocês estão pedindo preparação Ah, eu quero ver preparação Tá desfocando o canal, eu quero ver preparação Então bora pra preparação, vocês vão ver agora Fiz um canal lá, o editor também Mas pra deixar o canal pra vocês tem que dar uma passada depois ali no cantinho Rapaz Fala pra caralho que você tá de volta Vamos lá, ele fez a cirurgia plástica Rapaziada, a preparação de hoje é o seguinte O kit do Danilo Cresco, do motorzinho Varenta Pistãozinho de estrada, importaçãozinha própria A gente importou uns pistãozinhos Então, pistãozinho de estrada Deixa aqui Camisa encamisada, rapaziada Olha aqui A grossura, a maior grossura da camisa Falta retificar aqui ainda, tá? Não tá retificado Mas tô mostrando pra vocês aqui, ó A camisa vai ao externo com 69 Ah, em detalhe, esse kit aqui Vai ser montado agora Na moto do Danilo E vai tá o link aqui embaixo da venda Rapaziada, esse kit já vai ter Ele à venda já A gente já vai fazendo a moto do Danilo Já vai pôr a venda Só que É um kit meio complicado A gente sabe Eu nunca quis vender um kit desse Por quê? Foda disso daqui, rapaziada Tem que abrir a carcaça Infelizmente não tem jeito É, por quê? Vou pegar o patrinho Pra vocês entenderem, ó Vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada Deixa eu zerar o patrinho certinho aqui, ó Olha a grossura da camisa, ó 69.2 Olha o interno aqui do... O interno do cilindro, ó Tem... 63, mano Então, ó 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A camisa é 6mm maior que o furaco aqui do bloco Então, infelizmente, vai ter que abrir pra 70mm, certo? E aí, Cauê Deixa com o ar Você vai voltar pra arrombar? Deixa com o chuto Você falou assim que você é 32 em 1, mano Não tem o 10 em 1? O cara comentou lá O Cauê é 32 em 1 Não sei lá 32 funções em 1, não sei lá Você abre, solda, fecha, feita, mija, bula Dá mortal Você faz bigode Rapaz Então, hein, rapaziada Agora, tem que abrir a carcaça, vai lá Uhul Ae, caramba 60mm Já vou estar travada aqui, já, ó Ó É sempre, né Olha lá, rapaziada É, cara, ó Rapaziada E aí, Cauê, o povo tá cobrando o ligamento da Hort lá, mano Ligamento, cara Você mostrou? Não, não mostrei nada, amigo Se o povo seguir nós lá no Instagram, vai ver lá como é que tá o passo a passo Vai ver que nós já pintamos, já escolhi as rodas Já começou a montar Tem coisa que é só no Instagram aqui mesmo, não adianta Mano, as rodas E o seu Instagram, vai tá na onde? Mostra pra galera aí, já Vamos ver se o editor não escuta, né Rapaz Eita, boboa Olha lá, rapaziada O puro farelo do milho verde Sai, sai quentinho ainda Olha lá, rapaziada Eu sou o medidor Se é o abridor ou eu sou o medidor Espera aí, ô, medidor É Espera a máquina desligada primeiro Espera a máquina desligada primeiro Você mede e eu vejo valor? Quase 67 Você mede e eu vejo valor? É, eu me vejo e você vejo valor, quase 67 Aqui é trabalho em equipe Aqui é trabalho em equipe, ó Um filma, o outro mede Ah, tinha que ter uma mão pra apertar aqui, ó Um pra ligar a máquina Cadê eu falar você, viu? Tá, porra, hein, mano? Você não falou que é igual a prefeitura, não, né? É, não Vai com o piloto, diga Ah, eu ligo? É o dois ou um? É, o dois Tá prendendo Ah, eu ligo, tá, porra Que, tá, porra Que, tá, porra Que, tá, porra Que, tá, porra Ó, Danilo A última vez que o motor do Mike veio pra cá, ó Começou desse jeito Era fazer só um buraquinho de nada Você viu o tamanho que saiu, né? Voltou lá pra Londrina, desse tamanho Nossa Rapaz do céu Tem espaço pra arrebentar aqui, hein, mano 68 Quase 69 Ah, mas eu acho que vai dar uma passadinha aí A gente já vai agora pra todo mundo da pude Vai embora, já? Buscar, vai Vai lá, buscar a velhinha lá Vai lá, buscar a velhinha lá Ah, vamos salvar Ah, vamos salvar Vamos salvar Vamos salvar pro Daniel, que ele é roubado Alô Olha, já Olha, já Faz uma celebração de amor aqui Faz uma celebração, ó Sumiu o tronco Meu Deus A celebração de amor, como que é? A celebração de amor, né Quem pensa? Todo fato é fazer um mistério É mesmo? Olha, rapaz Manda só pro Daniel Pra ele arrombar Quem é o Daniel arrombado? Olha lá Olha lá Olha aí, ó Eu não fui Ai É, agora Agora pegou Agora pegou Eu não vou nem medir no patinto mais, ó Vou deixar o patinto aqui Vou medir no cilindro agora Vou medir direto pro cilindro, diretamente Certamente Deixa eu pedir o patinto aqui Não dá? Não é? Caramba, o menino Não quer deixar o patinto? Não dá? Caramba, o menino Não quer deixar o patinto? O que é mais precisão? E ó, fecha aí, filho, no zóio, viu? Eu tenho que falar pra você, filho. Rapaziada, ó. Ah, moleque. Ó, pistãozinho de estrada. Então, rapaziada, puxa. Se o cara que for abrir a carcaça lá, não tiver toda a precisão, fala pros caras deixarem pra abrir pra 71. Que pode ser que o cara ramela um pouco, entendeu? Daí vai chegar o cara lá com a camisa lá, vai forçar ela de lado, vai ter pra ver a camisa. E o rapaziada, então, pros preparador que comprar esse kit, por favor, tá? Sempre passa um pouco aí, porque aqui a gente abriu com precisão. Então, ó. Pode ver que tá certinho, ó. Então deixa um pouquinho a mais aí e cuidar pra não estourar a lubrificação. Aqui não chegou a estourar a lubrificação ainda. Estourou não, né? Não. Tá 70.6. 70 e meio, mais ou menos. Um 70 e meio é o suficiente, meu rapaziada. E não furou, não furou nada. Não furou a lubrificação. Ó. Certo? Não furou não. Esse furinho aqui é só o do... Do para... Do para-sujo aqui, ó. Do para-sujo. Então, rapaziada, ó. Esse vai ser o kit do Danilo Crespo, ó. E esse kit vai ter a venda no Mercador Livre. Mas antes de pôr... Acho que não tem esse anúncio. Tem esse aí. Não tem ainda, né? Então a gente vai montar. A gente vai montar primeiro, pra ver se não vai ter nenhuma novidade. O que a gente faz? A gente monta. O Cauê vai pegar as medidas, as alturas que a gente vai precisar. É, o tanto de cava. O comando certo que a gente vai usar. Aí a gente vai trazer esse kit pra venda. O primeiro é tudo testado, rapaziada, ó. Então o kit vai ser o seguinte. O comando preparado. Certo? É... Vai ter opção de CRE. Estrada. Vai ter opção de estrada. E só cabeçote ali. A gente vai dar um talentinho. Basta porque é uma moto de wheelie. Essa moto aqui não é moto de rodovia. Na verdade, a gente não vai nem mexer em cabeçote, mano. Porque é moto de wheelie, mano. É moto pra empinar. Não é moto de rodovia. Não é moto que vai andar na rua, certo? Mas o kit vai ser vendido aí. Porque o cara tem que fazer o que bem entender, certo? Então, rapaziada. Esse é o kit aí do Danilo Crespo. Tá aqui. Tá aqui o pistão de estrada. Olha o tamanho das cava, do bagulho, ó. Só fazer a retífica agora. E é isso aí, rapaziada. A gente vai agora fazer a retífica. A cabeça precisa estar pronta. E não tem mais nada. Não vai copir, não vai por nada aqui, né? Só o comando. Então, o próximo vídeo já é montando, rapaziada. O próximo vídeo já traz a retífica pronta. O próximo vídeo já vem montando. Finalizar o motor. E vamos ver aí se até o final de semana aí a gente consegue estar entregando a moto de volta pra Londrina. Beleza, rapaziada? Então, por enquanto, não vai ter o link de compra. Mas já vai pagando a fatura do cartão e deixando na bala aqui. No próximo vídeo já vai ter o link aí pra vocês comprarem esse kit aqui. Lembrando que a gente só trabalha com kit 4mm. A gente não trabalha com kit acima de 4mm. Por quê? Porque tem que abrir carcaça. Primeiro que vai ter gente que vai comprar. E vai ter devolver. E vai ter devolver porque não vai ter... Não tem que ser entendendo, né? Rapaziada, é nóis. Até o próximo vídeo. E tchau.